Estou fazendo o planejamento de amanhã, vendo o tempo, como é que está. O Zé, na verdade, está fazendo uma conexão com extraterrestres aí, no lake, sei lá qual é o nome, daqui em Clearwater, lá o lago do Zé Rock, que desceu para tirar umas fotos, e obviamente ele está com muita paeça, né? Agradável surpresa, a gente passou na frente desse hotel, não queria nem parar, né? É isso aí, um hotel bonito aqui, tem uma head camping ali embaixo, os quatro são bons, tirando quem frequenta. Está vestido, Mauro? Olha. A bana. Os quatro contadores não são dos melhores, mas o hotel é muito bom. Ó, fechamos 360, encerramos o filme por hoje, então, com essa vista. Beijo a todos.